Oração de São Francisco de Assis Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor, onde houver ofensa, que o leve o perdão, onde houver discórdia, que o leve a união, onde houver dúvida, que o leve a fé, onde houver erro, que o leve a verdade, onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Amém.